E quem paga? Cê acha mesmo que é o YouTube que paga nossas corpas? Não é. Não é, mano. Tá difícil o YouTube. Inclusive, cês fuderam o YouTube, mano. A gente não. Pô, é. Vai Cry? Vocês, mano. Vai Cry? Eu tô Cry muito tempo, mano. Vai Cry? Eu tô Cry muito tempo. Com essa porra de vídeo culto, cês... Mano, é vídeo pra caralho! Verdade, é enxurrada, né? De vídeo buscando atenção. Enxurrada? Os caras do YouTube falam, meu amigo... Porque tem alguém lá do céu vendo, né? Alguém lá do céu. O que que tá acontecendo ali, mané? Aí vocês chegaram e falaram, ó, pode fazer vídeo aí da gente aí mesmo, que a gente te libera. Fudeu! Beleza que cês deram uma renda pra uma galera. É. Tem vagabundo. Não, bacana. Bacana, não é esse o caso. Mas, mano, vocês chegaram e fuderam o YouTube e o YouTube falaram, cara, a gente vai ter que mudar o nosso algoritmo aqui, porque os caras aí de podcast e vídeo culto fuderam o algoritmo. Raquearam, raquearam o algoritmo. Não. Do caralho, porque é o sonho pra gente botar no YouTube. Finalmente, é! Porra! Foi minha ver botar no YouTube. Vingança! E, cara, hoje, ele sabe como é que é. Às vezes você tem que jogar um jogo que você não quer jogar, porque é o jogo que dá certo. Tu lembra uma vez que a gente veio... Você morava no Rio, eu morava em Curitiba, e a gente veio pra São Paulo num evento de Rainbow Six. E aí você me encontrou num hotel, aí tu chegou do meu lado e ficou me chamando. Na época, tava rolando aquele álbum da Digital Stars. Sim. Tá ligado? Porque a gente ficou conversando sobre isso um tempo. Porra, o rato veio falar comigo, eu tava sentado desolado no saguão do hotel, assim, olhando os bagulho no YouTube que eu tinha acabado de me fuder. Tá ligado? Com essas mudanças malucas aí. Eu me fudi agora, recentemente. Dia 1º de julho. Foi assim. Das visualizações, foi pra 1 quarto. Cara, não tem explicação da parada. Ah, não. É. Não, aqui... Não, não tem nada errado não, pô. Não, não tem nada errado não, pô. Esse cara aqui não tem nada errado. Não tem errado é o meu ovo. Do dia pra noite, pô. Do dia pra noite, parada? É. Aí tu vai... Aí tu vai e bota um thumb e título. Vou botar a boca no trambola e vou fuder todo mundo. Viu pra caralho? Porque hoje, mano, é aquilo. Tem que chamar a atenção de qualquer jeito e foda-se. Não é isso. Vamos pensar agora do lado do YouTube. Tá bom. Né? O YouTube tem no dia 24 horas. Entendeu? Ele tem que ganhar o máximo de dinheiro em 24 horas. Ué, quem não quer ganhar o máximo de dinheiro? Se vocês pudessem ficar 24 horas online aqui e falar, mano, vocês ficariam? Eu não ficaria não. Não. Se pudesse, se o flow pudesse. Se não matasse a nossa psicologia de ser humano. Não você, mas se o flow pudesse. Ah, tá. Entendeu? Bom, a gente tem conteúdo 24 horas por dia na nossa TV, flow. Não começou ainda? Aí, tá vendo aí, ó? Não sei. Caralho. Cara, você não é o chefe dos produtores? Então, mas é que depende do comercial fechar aquele negócio. Tá que nem eu no Jeff Costinha, mano. Já fechou isso aí. Não? Entendeu? Tá por fora. Tá que nem eu no Jeff Costinha, mano. Tem um bagulho, mas não tem. Mas olha só. Vamos lá. 24 horas, YouTube, ganhar dinheiro pra caralho. O máximo de dinheiro possível. Então, ele tem que prender as pessoas o máximo de tempo possível e assim trazer mais receita. Por que que eu falo que vocês fuderam o YouTube? Porque vocês têm um conteúdo gigantesco e tem vários conteúdos daquele conteúdo gigantesco. Então, é uma pizza francesa. Beleza? Uhum. Estamos aí. E, além, naqueles vídeos curtos, eles conseguem botar mais publicidade do que num vídeo meu de 45 minutos. E o que que vai ser mais recomendado? O meu vídeo de 45 minutos, onde vai perder a pessoa em 45 minutos. Vai passar uns dois, três ads ali no máximo. Ou 45 minutos de vários vídeos no flow. Mano, claro que vocês vão farmar nisso. Entendeu? E eu não tô aqui com inveja. Não, vai cry, vai cry. Não, vai tomar no cu. Cara, não é só vocês fazendo isso. É a galera. Ah, tem toda uma cena de podcasts agora. Lógico. E não só isso. E tem os caras, os adendos, né? Os caras que ficam por ali só vendo qual podcast que tá aí. Mas assim, eu acho foda pra caralho porque pela primeira vez o criador de conteúdo virou o jogo. Pau no cu do YouTube. Pau no cu do YouTube.